A motorista do veículo que invadiu um restaurante no Jardim Goiás, Elisabeth Nunes Magalhães, de 68 anos, foi indiciada no mesmo inquérito também por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. A delegacia que investiga crimes de trânsito, a DICT, teve que fazer uma retificação no indiciamento no caso deste acidente, após a morte de uma das vítimas. Kleber Sebastião da Silva, de 42 anos, estava internado em estado gravíssimo desde o dia do acidente. Na manhã de hoje, às 7h50, ele faleceu. Por isso, agora são oito lesões corporais, oito vítimas que representaram por lesão corporal e uma que morreu e por isso resultou num homicídio no formato culposo. No total, foram 11 vítimas, porém duas resolveram ainda não representar. Uma disse à polícia que não vai fazer a representação. Uma outra estaria pensando, mas todas as duas têm ainda seis meses para decidir se representam ou não. Neste caso, passariam a ser 11 vítimas, dez por lesão corporal e uma por homicídio. Nós comunicamos o Poder Judiciário também e fizemos o indiciamento dela por mais essa conduta. Agora ela responde, foi indiciada por lesão corporal de oito vítimas que representaram e agora por homicídio culposo dessa vítima que faleceu na data de hoje. A perícia indicou que nenhuma possível falha mecânica possa ter influenciado no acidente. Nem mesmo o calçado que a motorista usava no dia do fato. O susto, ela se confundiu, se apavorou e realmente, ela não freou. Ela afirma que freou e inclusive acionou o freio de mão. Nada disso ficou comprovado. Não conseguimos identificar nenhuma marca de frenagem. Muito pelo contrário, quando ela invadiu o estabelecimento, ela ainda manteve o carro ligado lá dentro. Ainda de acordo com a delegada, as vítimas relataram a falta de apoio por parte da mulher responsável pelos atropelamentos. Todas elas sentem, infelizmente, uma falta de apoio dessa condutora com relação à gravidade dessas lesões que sofreram. Por exemplo, o Kleber, a família do Kleber, hoje está destroçada. E eles sentem uma total falta de apoio dessa pessoa que acabou gerando toda essa situação. A gente também via a nossa consternação, infelizmente, esse pai de família que acabou perdendo a vida nesse acidente depois de lutar por tantos dias, né? Hoje, aí, por volta das 7h50, infelizmente, ele perdeu essa batalha. E olha aqui, ó. O advogado da motorista informou que ela está muito abalada com todo o ocorrido, principalmente com a notícia da morte da vítima Kleber. Mas permanece convicta de que houve uma pane no veículo após ser atingida por outro. E que o acidente foi uma lamentável e indesejada fatalidade. Lembrando que essa nota aqui é da defesa da senhora que foi indiciada nesse caso. Eu conversei com a doutora Mayra e o relatório da perícia, né? Não é esse. O relatório da perícia é de que o carro não teve nenhuma falha mecânica. Portanto, a falha foi humana. A aceleração foi feita por um ser humano, no caso, essa senhora, e resultou nesse trágico acidente. Agora, ela faz ser indiciado. O indiciamento já estava na justiça, todos por lesão corporal, né? Nove lesões corporais, nove vítimas ali. Aí, quando já estava na justiça, ontem foi mandado para a justiça, na segunda, na quarta-feira foi mandado para a justiça, já estava na justiça, aí, infelizmente, hoje cedo, chega a notícia da morte do Kleber, aí teve que ser mudado essa questão. E ainda, são nove vítimas hoje, uma por homicídio ou oito por lesão corporal. Se duas decidirem em seis meses também apresentar, aí as vítimas passam a ser onze. Muito triste essa história, muito triste mesmo. Vira aqui comigo, ó. O mês de agosto é conhecido como Agosto Lilás. Por quê? Durante esse período, várias campanhas de conscientização pelo fim da violência contra a mulher são divulgadas. Ó, lá na minha querida Anápolis, as vítimas desse tipo de agressão podem recorrer a serviços oferecidos pela Prefeitura. Minha amiga Lorena Gomes está lá e conta tudo pra gente. Põe na tela. Foram 37 anos de agressões todos os dias dentro da própria casa. Ele me batia, me deixava presa dentro de casa, levava a chave, deixava trancada. Eu sofri muito na unha dela. Há dois anos, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conseguiu se libertar do ex-marido. Denunciou na delegacia e foi encaminhada a uma casa de acolhimento. Fui muito bem recebida, né? Um pessoal muito bom, me tratou muito bem, me deu muita força. E depois eu voltei e eles me deram a medida protetiva. Em Anápolis, a Prefeitura disponibiliza serviços destinados à mulher vítima de agressão. Além de apoio com profissionais, elas podem ficar até seis meses em uma casa de acolhimento, junto com os filhos. Nós estamos realizando diversas ações no sentido de conscientizar toda a rede de atendimento disponível para a mulher no município de Anápolis. Agosto é o mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. A campanha acontece todos os anos e justamente no mês de agosto, que é quando se celebra a criação da Lei Maria da Penha, que surgiu em 2006 para punir casos de violência doméstica e familiar. Neste mês, as ações são intensificadas. Palestras são feitas para as mulheres, para que elas saibam o que fazer diante de uma situação como essa. Nós temos o DISC 180, o DISC Direitos Humanos, DISC 100. Nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher no município de Anápolis, que é um centro de acolhimento com profissionais capacitados para acolher essa mulher que está numa situação de violência, com psicólogo, assistente social, assessoria jurídica, para encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos necessários. O objetivo é mostrar às mulheres que elas podem e devem se libertar deste ciclo violento e que vão ter ajuda diante dessa decisão. A mulher que falou no início da reportagem é um exemplo de que dá para seguir a vida depois de muitos anos de sofrimento. Mulher não pode ser escravizada. Nem a mulher nenhuma. Ela não merece ser apanhada nem por uma rosa. e que elas demonstrem que ela não pode viver desse jeito, não.